Olá, bom dia! Depois de algum tempo, olha nós aqui de volta. Estamos começando o programa Alterosa Rural neste sábado pela manhã e agora você vai conferir tudo que é notícia no campo aqui no nosso programa. Você sabe que vê primeiro com a gente. Quero agradecer a você pela audiência e agora já anunciar a nossa escalada, os nossos destaques de hoje. Confira aí na tela. Você vai ver no programa de hoje que eu e o repórter cinematográfico Alex Zeller fomos até a propriedade do seu Afonso Bretas. Ele preserva a nascente há mais de 50 anos e você vai conferir que ele não está sofrendo tanto com a falta d'água nesse longo período de estiagem. E no quadro Palavra do Especialista, o nosso amigo professor Alexandre Silvio vai continuar falando sobre os problemas que podem aparecer na terra e nos morros. E uma reportagem direto da Zona da Mata vai trazer os detalhes de uma proposta de apicultores que pretendem montar uma cooperativa para produzir mel. Está no ar o seu programa, o nosso programa. Está no ar o Alterosa Rural. E eu começo o programa de hoje já trazendo a reportagem especial desta edição que hoje vai falar sobre irrigação. Nós visitamos um produtor rural lá da região de São Vítor, que é o seu Afonso Bretas e você vai conhecer um pouco sobre como funciona o sistema de irrigação na fazenda dele. Só para destacar, ele preserva lá as nascentes há mais de 50 anos quando o pai dele comprou a área. Então nesse período ele está sofrendo menos do que muitos produtores aí que viram os córregos e rios secarem nas propriedades. Vamos conferir essa reportagem na tela. Uma imagem desta no período da seca é quase um milagre. O seu Afonso Bretas ainda tem água porque preservou. Nesta reportagem vamos mostrar o sistema de irrigação na propriedade dele. A terra de 430 hectares foi adquirida pelo pai do seu Afonso há mais de 50 anos. Ele nos contou que antigamente o volume de água era bem maior e que com o tempo percebeu uma quebra e começou as ações de preservação. Hoje tem 12 hectares que são de plantação e irrigação, graças ao que preservou no passado. Essa é uma irrigação integrada. Integrada como eu capto a água lá na fonte, lá para cima, mais de 50 metros de altura, ela abastece o bananal, irriga o bananal e irriga aqui também. Simultaneamente. Então, como aqui é um ponto mais baixo do que lá, eu tenho que fazer uma graduação da água aqui para não faltar no bananal. É o que a gente fez aqui. Para não ter confusão com os operadores da fazenda, eu fiz aqui uma fenda onde eu marco o limite da abertura, de jeito que cai a quantidade suficiente aqui para irrigar e sobra lá em cima também para irrigar. Para isso serve esse registro aqui, que ele é um graduador e ao mesmo tempo é para fechar, para um registro geral, que quando dá o problema para baixo, a gente fecha aqui para resolver lá. O seu Afonso também é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais em Governador Valadares. Como liderança do campo, o trabalho que faz serve de exemplo para os demais trabalhadores. Aqui tem plantação de capim para o gado, o canavial e o bananal. São 4 mil pés de banana que são irrigados sempre. Cada planta precisa de 70 litros de água por dia. O resumo da obra é isso aí, tem que ter tecnologia, tem recurso para tudo. Se planta no deserto, por que aqui não haveria de plantar? Agora que mostramos aonde é usada a água da propriedade, vamos mostrar de onde ela vem. Partimos a pé, grota adentro. Durante a nossa caminhada, o seu Afonso contou que investiu 20 mil reais na irrigação. Depois de alguns minutos de caminhada, aqui está a fonte que garante a vida das plantas lá embaixo. Com uma queda de 50 metros de altura, ela vai para os aspersores por gravidade. Na realidade foi feito de duas etapas, mas a última delas para levar 1,1 quilômetro de tubo de 75, implantar uma capineira, ficou em torno de 20 mil reais. Não é barato. O pior é o preço dos nossos produtos, né? Mas isso aí a gente não tem como comandar, porque está da porteira para fora. Observamos que apenas os fundos da propriedade estão úmidos. Os topos de morro só têm vegetação seca. Há muito tempo, o seu Afonso fez um esquema de preservação de nascente, desassoreando os óleos d'água e liberando a passagem para o que se tem de mais valioso na Terra. Para se ter uma ideia, quando eu tinha um ano de idade, isso em 1989, o seu Afonso já se preocupava com as questões ambientais. Toda essa bacia aqui está terraceada e ele vai explicar para a gente o que é que é isso. É a mesma coisa de curva de nível, seu Afonso? É a terraça ou curva de nível é a mesma coisa. Ou seja, para ficar mais claro, é uma estradinha em nível, para segurar a água de chuva que corre durante o ano, para evitar que ela se provoque erosão e também infiltre no solo para abastecer a nascente. E também evita a questão do assoreamento, né? O assoreamento principalmente, né? Evita levar a terra fértil dos morros para baixo, prejudicando a baixa também. Apesar da crise econômica e política, o seu Afonso é otimista e deixa um recado para quem está começando agora. Quem estiver começando, ele tem que começar certo, saber o que ele quer fazer. Tudo muito planejado, muito calculado, tem que estudar o mercado. Se ele não estudar o mercado e achar que faz, que já vai vender, ele pode dar com os burros na água. Seu Afonso, bora trabalhar que vai dar certo, tá? Trabalhar preservando a natureza como o senhor fez aí. Tomara que essa reportagem sirva de exemplo para muita gente que está assistindo, porque a situação está complicada. São rios secando, córregos e o pessoal ficando sem água, até para tomar em algumas cidades, a população está tendo água. Então, vamos preservar a natureza. Se eu pudesse, ficaria o dia inteiro aí conversando com o senhor Afonso Bretas, como nós conversamos aí uma boa parte de tempo, né, Alex Zella? Alex Zella está aqui gravando comigo e a gente fez essa reportagem com muito gosto, trazendo essa notícia para você. Tomara que as pessoas sigam o exemplo. Olha, eu vou para um breve intervalo, daqui a pouquinho eu volto, trazendo a previsão do tempo. O que as pessoas mais querem é saber se vai chover nos próximos dias. O Rui Brando dos Reis vai contar tudo daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu volto já já. O Rui Brando dos Reis vai contar tudo daqui a pouquinho. O Rui Brando dos Reis vai contar tudo daqui a pouquinho.